Olá meus amigos que assistem aí os meus vídeos aí do canal Arthur Nordestino Gente, essa casa aí que está sendo construída é a casa de Vanessa Tá certo? É uma emoção muito grande estar aqui mais uma vez E estar participando aí da construção da casa dela E tá aí ó, eu vou estar aqui Estou ajudando hoje aqui na construção também E vou estar gravando aí um vídeo aí pra vocês verem Como é que tá ficando a casa dela, né? E é isso aí pessoal, obrigado a todo mundo aí que ajudou, tá certo? Quem vem ajudando aí, tá certo? E é isso, fico muito agradecido E lembrando pessoal que na descrição do vídeo vai ter um projeto aí que pode mudar a sua vida, tá certo? Se você puder dar uma conferida lá e tá apoiando o canal vai estar ajudando muito Pix na descrição e no primeiro comentário fixado pessoal Telefone também pra contato, né? WhatsApp E é isso aí ó Eu vou estar aqui ajudando eles aí a concluir essa obra Logo logo Vanessa vai estar na casa, na sua casinha de tijolos, né? Que é o seu maior sonho, né? E tá aí pessoal, essa aqui é a Vanessa Como vocês aí conhecem ela, né? Vocês vêm ajudando ela aí Ela tá aqui muito feliz A gente tá vendo aqui a casa dela aí No processo aí de construção Já se iniciou, né? E já foi dada a largada aí da construção E... Hoje tá um dia muito... Tá ventando muito pessoal, tá correndo muito vento, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de gravar não A gente tá aqui ó Eu não sei como é que vai ficar a qualidade do áudio Mas vocês vão estar ouvindo ela falar aí pra vocês Aí E é isso aí É gente, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês Vocês estão vendo meu sonho realizando Graças ao bom coração de cada um de vocês Só tenho a agradecer muito de verdade Quero pedir muito obrigada a todos E que a minha felicidade está sendo enorme E ter emoções que realizar Quero só tenho a agradecer de coração A cada um de vocês que estão me ajudando até aqui Muito obrigada E... Eu queria pedir a vocês também Pra vocês se inscreverem aí no canal do Arthur E do Luiz Felipe, viu? Porque aí são as pessoas boas Vale a pena a pessoa Se inscrever pra assistir os vídeos deles Muito obrigada a todos aí, hein? Meu sonho se realizando é a minha felicidade maior que eu tenho É isso aí, gente Aqui ó Aqui como eu falei Pra vocês Aqui é A sala americana, né? Sala com a cozinha americana aqui Vou aguentar aqui pra cá É... Vai ter um balcão dividindo aqui, ó Aqui é... Como eu mostrei lá No vídeo anterior, né? É... Aqui é a... Sala americana, né? Cozinha americana Aqui é o quarto E parecia bem pequeno, né? Pessoal Da outra vez que eu gravei aqui Parecia mais pequeno E... O quarto dela e... Aí ó Pra cá Ó E depois que... Que inicia o processo É... Parece que cresce, né? Parece que aumenta Fica bem maior E... Aí ó... Chega tá feliz, hein? E vai É a alegria O maior do mundo aqui É isso aí É isso aí É o nosso pedreiro aí O amigo João Vitor aí Que... Como eu mostrei pra vocês Aí no vídeo anterior também Eu sou uma pessoa Que eu não gosto de estar solhando, não Eu vejo pessoas trabalhando Eu gosto de entrar no meio Pra ajudar Porque... É uma forma da gente Colaborar, né? Ajudar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tinha tijolos, não tinha cimento, não tinha massa, não tinha nada. E graças a Deus, primeiramente a Deus, e agradeço a vocês, está aí. Está dando certo, o processo iniciado, foi dado a largada, agora é só esperar as coisas acontecerem, né? Tudo no tempo de Deus. E fico muito agradecido de fazer parte, de poder ajudar, e é isso aí. Vou continuar aqui ajudando eles aí, e vocês vão acompanhar aí no vídeo, pessoal. E aí, tijolos, cimentos, massa, a mão de obra dos trabalhadores também, tudo. Vocês vêm ajudando aí, e eu agradeço demais a quem ajudou, e quem continua ajudando, né? E ainda, quem ajudou também, compartilhando também, eu agradeço, eu agradeço qualquer pessoa mesmo aí que está vendo o vídeo, porque vocês são pessoas de bem, pessoas que elogiam o nosso trabalho. Deus abençoe a todos, e eu vou continuar ajudando aqui, pessoal. Você tem uma bota aqui, e bota uma bota. E aí, tijolos, vamos lá. E é isso aí, pessoal Vocês estão vendo aí o processo Da construção da casa dela Que graças a Deus está dando certo E está ela aqui, pessoal Muito feliz Muito animada aí Estou muito feliz mesmo Pois é, como ele acabou de dizer Está andando, graças a Deus Já foi dado o início da construção Os trabalhadores estão trabalhando E eu vou mostrar aqui o almoço que eu estou fazendo Para ele, para vocês Feijão O feijão, né? O arroz O arroz O que é o macarrão O macarrão, né? E quando cozinhar esse daí Que tem que ser um por vez Tem que ser um de cada vez Quando terminar aí, eu vou botar o frango Então, porque você não tem fogão, né? Quatro bocas, ou seis bocas, ou até duas bocas Você cozinha, tem que cozinhar de um por um Porque você não tem fogão, né? Aí você fez primeiro o feijão Depois o arroz Depois o arroz E agora o macarrão Aí Aí está ali, pessoal A panela do frango Do frango Porque Ela não tem fogão, né? De mais bocas Para estar fazendo aí De uma vez, né? E É complicado, pessoal Ela está fazendo Acordou foi cedo hoje Para fazer, né? Porque Se tivesse deixado para fazer tarde Ia atrasar o almoço, né? Aí você acordou foi cedo Para colocar logo o feijão no fogo Foi E está ali, pessoal A panela do frango ainda Temperadinha aí Só no ponto de botar no fogo, né? É Pois é, gente Hoje eu estou muito feliz Obrigada aí a todos vocês Que Deus ilumine A cada um de vocês Que estão me ajudando Que já me ajudaram também Muito obrigada aí de coração E é isso aí Obrigada mesmo Aí, pessoal É meio chato Conzear no fogão a lenha Por causa dessa fumaça, né? Que age nos olhos da gente Tem hora que a gente pesca A gente está chorando Por causa da fumaça Na cara da gente Tem hora que dá falta de ar Por causa da fumaça Mas Vai dar certo, né? É isso aí, pessoal É dificultoso para ela, né? Vocês estão vendo aí Que é um fogão Que é três tijolos, né? E aí a panela dela está Esse aí é o macarrão Como ela mostrou aí Aí aqui é o arroz Aqui o feijão E ali vai ser Essa panela aqui, ó É o frango Que ela não está podendo fazer Agora Tem que esperar o macarrão primeiro Que é dificultoso para ela Mas em nome de Jesus Vai dar tudo certo Ai, tem que ser o meu cabelo Pois é isso aí, pessoal Um tear Um abraço Fiquem todos com Deus E em breve a gente está mostrando Um vídeo aí Da Casa Construída Com a ajuda de todos vocês Muito obrigada Coração Tchau 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 Tchau